Ajuda a defesa agora está no ataque, fez o passe na frente para Jorge Mendoza, correu o Admir Bodeu, perdeu por Mendoza, bateu o goleiro, vai sair um golaço, uma beleza de gol, é gol! Jorge Mendoza é o coro horário de uma grande e indesmitível conquista, é o prêmio para um jogador que cresce extraordinariamente, de jogos desta parte ajudando o Palmeiras a ser campeão, bombeada de Admir para Sérgio, entrou pelo lado correndo como um foguete Jorge Mendoza, Sérgio espantado, apavorado saiu, foi pintado por Jorge Mendoza, Admir repõe a sua corrida desesperada para evitar o gol, Jorge Mendoza entra com o gole e tudo, para a explosão e para a nova grande festa da torcida do campeão paulista, O tempo passa, 12h30, outra vez Jorge Mendoza, sempre Jorge Mendoza!